Deputado Kim. Obrigado, senhora presidente. Acho que o painel de votação mostra bastante que existe uma disposição da Casa de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu, pessoalmente, votarei a favor, apesar de uma série de críticas que tenho a fazer ao projeto enviado pelo governo, mas eu gostaria de ressaltar que a desculpa de que o governo é bom, o governo funciona, o Bolsonaro é o monopolista das virtudes e o Congresso que atrapalha, não se sustenta. Veja, na votação de Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma das votações mais importantes para o governo não paralisar os serviços públicos, o PT, o PDT, o PSB, partidos de oposição votando favoravelmente justamente por entender a magnitude da responsabilidade de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, mesmo que isso signifique uma ajuda ainda que indireta ao governo. E eu quero colocar, senhora presidente, que o PLDO apresentado pelo governo Bolsonaro é uma peça de ficção, é um romance. Veja que o governo está trabalhando com uma receita de um crescimento de PIB de 3,2% já descontada a inflação e uma taxa de juros média de 2,1%. Eu faço um compromisso público aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Se no ano que vem, se confirmar essa previsão do governo, dessa lei orçamentária, absolutamente irreal, da gente ter um crescimento de PIB de 3,2% e uma taxa de juros de 2,1%, eu dou cambalhota de cueca na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Isso aqui não existe. A receita com a qual o governo está trabalhando não existe. E mais do que isso, o ministro Paulo Guedes adora dizer que o Brasil vai surpreender. Até agora, só surpreendeu na lentidão para se ter a vacina, para a gente ter, finalmente, a retomada econômica para o ano que vem. Não apresentou as privatizações, disse que, ah, não, o governo não privatiza porque o Congresso não aprova, não sequer apresentou projeto de privatização e na lei de diretrizes orçamentárias não existe a previsão de nenhuma privatização. Mais do que isso, se alguém ainda acreditava que o governo iria privatizar alguma coisa, vejam o discurso do presidente Jair Bolsonaro na CEA GESP. Quando se fala em privatização, quero deixar bem claro, enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês. Nenhum rato, nenhum rato vai querer sucatear isso aqui para privatizar para os seus amigos. Não tem espaço para isso aqui. Deixou bem claro. Um discurso que caberia perfeitamente na boca de qualquer parlamentar da oposição, na boca do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, de não deixarei sucatear esta estatal, ela é de vocês, podem confiar em mim. É um discurso que caberia perfeitamente na boca de qualquer líder sindicalista, de qualquer líder de esquerda. Mais do que isso, dezenas e dezenas de estatais não dependem da aprovação do Congresso Nacional para serem privatizadas. E eu peço, presidente, o acréscimo do tempo de liderança, por gentileza, dezenas de estatais não precisam do aval do Congresso Nacional para serem privatizadas. Inclusive, a EBC, que o Bolsonaro chamava de TV Lula, que o Bolsonaro sempre criticou pelos apadrinhados políticos que eram colocados nessa estatal. As únicas empresas estatais que precisam de aval do Congresso Nacional para serem privatizadas são o Banco do Brasil, a Caixa, os Correios, a Petrobras e bancos regionais. E nenhum deles, o Bolsonaro, disse que vai privatizar. Pelo contrário, já disse que é contra a privatização do Banco do Brasil, da Caixa, dos Correios e da Petrobras, com um velho discurso de que são empresas estratégicas. Estratégicas para quem? Estratégicas para o governo, que agora tem uma nova base e precisa colocar os seus apadrinhados políticos dentro dessas empresas estatais. E mais do que isso, o governo excluiu o investimento em estatais da transparência da sua prestação de contas na lei de diretrizes orçamentárias. Um aumento de mais de 100 bilhões nos gastos do governo. Meu tataraneto, que sequer nasceu ainda, já está devendo, devido a essa lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo governo. Inicialmente, o projeto previa 150 bilhões de déficit. Agora já está prevendo 247 bilhões. De onde é que surgiram esses 100 bilhões de reais de rombo? Esses 100 bilhões de reais de déficit? de onde é que o governo tirou esse rombo? Despesas obrigatórias também, aumento de salário de funcionalismo público, aumento de gasto com folha de pagamento. A gente aprovou aqui um socorro para os estados ontem mesmo, na sessão da Câmara dos Deputados. E hoje, deputado da base, senador da base, presidente da República, o governo, votam um projeto que aumenta a despesa obrigatória. Uma lei de diretrizes pensamentárias que aumenta a despesa obrigatória. Quando ontem a gente condicionou o socorro aos estados, há corte em despesa obrigatória. Um saldo de mais de 31 bilhões e 600 milhões de reais. Quando em 2019 a gente teve um corte nas despesas obrigatórias. Que é o que tem de acontecer. Tirar as contas da elite e do funcionalismo público de Brasília do lombo do trabalhador, do lombo de quem emprega, de quem empreende, de quem produz. E eu chamo a atenção, senhora presidente, para mais um aspecto que eu não me canso de repetir nessa tribuna. Continuam as renúncias, os privilégios para determinados setores que fazem lobby neste Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Continuam os incentivos, mais de 330 bilhões de reais que não vem deste governo, vem de governos passados, mas são ainda sustentados por este governo de renúncias tributárias, incluindo 177 milhões de reais de renúncia tributária para táxi. O governo que se diz moderno, o governo que se diz liberal, tá defendendo um orçamento que coloca mais peso ainda nas costas do trabalhador. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Kim.